Aqui nós temos um CI7808, um regulador de tensão. Vamos aprender a testar agora. Colocamos o multímetro na escala de DCV20, digital, pode ser analógico também. Ponta preta no terra. O pino de entrada é o número 1, que é o pino do lado esquerdo. Perceba que no pino 1 nós temos 13 volts, quase 14. E no pino 3, que é a saída dele, nós temos que ter aproximadamente 8 volts. Nesse caso aqui temos 8,5 volts. Assim como o diodo zener, o ser regulador também tem um pouquinho de tolerância. Então, no pino de entrada nós temos mais de 8 volts. E no pino de saída nós temos aproximadamente 8 volts, que é a tensão nominal dele.